Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? É uma alegria poder ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor mais uma vez. Essa semana que vem já vai ser Natal, né? A gente tem que comemorar o motivo do nosso Natal, que é Cristo. Glória a Deus que Ele nos enviou, o nosso Salvador. Esse mês a gente... eu acredito que a maioria dos irmãos não conheça. A gente está começando a gravar as nossas composições e o irmão Carlinhos está nos dando essa bênção, essa oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho abençoado para os irmãos. Se os irmãos quiserem procurar depois no Spotify, nas plataformas de música, tem também os clipes do YouTube, tá bom? Podem ficar à vontade, é só você digitar lá. Acho que o irmão vai colocar depois para vocês. É em Milene de Brito de Oliveira, vocês acham nas plataformas de música, tá bom? E esse logo que saiu agora na semana passada é uma composição da minha avó, que ela cantava nos grupos de mulheres há muitos anos atrás. E ela fez essa música, escreveu, cantava lá em Fortaleza, no Ceará, com as irmãs da igreja dela. E ela me deu essa canção para gravar. E eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque a minha avó é uma mulher muito de oração. E as mulheres, perdoem os irmãos que são abençoados também, mas as mulheres são o carro forte da igreja, não é verdade? Muitas mulheres na família vêm para a casa do Senhor, porque a mulher começou. Igual a irmã estava falando do testemunho da Bíblia, que o casamento da irmã estava ruim, na firma, e a Bíblia fez a diferença na casa dela. A palavra de Deus faz a diferença na nossa casa, e as mulheres fazem a diferença no seu lar. Eu tenho certeza que vocês, mulheres, são um vaso de honra na casa de vocês. Vocês são um motivo, um pilar, para que os seus maridos sejam os sacerdotes do lar de vocês, os seus filhos sejam alegria na mesa de vocês. Olha tudo ali. Tenho certeza que muitas mãos de mulheres abençoadas fizeram aquele banquete acontecer hoje para nós. É muito bom ter mulheres de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esse louvor. Esse louvor, ele está há mais ou menos uns 15 dias nas plataformas. Então, é que vocês façam como o pastor nos ensinou ontem. Ele estava falando que ele passou o dia todo ouvindo louvor. Tem coisa melhor na vida do que isso. Então, se vocês puderem me abençoar também, entrando lá, coloca na playlist de vocês, escuta, compartilha com os amigos, com a família. Eu preciso de vocês. Preciso muito. A Bíblia fala que nós precisamos uns dos outros. Quero agradecer a vida da minha amiga Naná. Foi através dela que eu estou aqui também. Então, ela é uma bênção na minha vida. Te amo. Pode soltar, amado. Esse louvor chama Caminho do Calvário. Foi por ele. É para ele, tudo para ele. A gente pode agradecer e louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Já entra em espírito de oração, presta atenção na letra e agradeça por esse Deus que nos salvou. Aleluia, Jesus. Se quiser ficar de pé, adorar o Senhor de pé, pode bater palmas. Se for à vontade. Na casa do Senhor você tem liberdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor. Aleluia, Jesus. Amatro. Mel gonna lower. Cleante pra lá? Vamos lá. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Boa caminho por ti. Qual é o sore比 mesmo? Sou meu Jesus? Amém. 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 Quem cortou de novo? Amém. 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 É longa caminhada, este é teu caminho, existe muitas pedras, eu também muito respiro, eu me esforço por ele, eu também passarei, tem o sangue do cordeiro minha, eu me amarei, eu nunca morirei, me levando a minha cruz, ninguém quer te dar, a minha cruz é mal, os pés do meu Jesus, ninguém quer te dar, a minha cruz é mal, os pés do meu Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, meu Deus! Eu me emociono, eu me gostei, a minha avó, ela foi um exemplo, é um exemplo muito grande, esses dias, ontem foi, que dia foi dia 8? Dia 8, ela fez 81 anos, não está mais poder, não tem perna boa dormir na igreja, mas ela serve de Deus maravilhosa. Irmãos, eu pedi liberdade aí para o pastor, para comentar para vocês sobre o evento que vai ter em janeiro, eu estou com alguns ingressos, e no carro, se os irmãos tiverem, pode sentar, perdão, Se os irmãos tiverem interesse em participar, o evento vai ser em Capinas, e o valor do ingresso está 38 reais, tá? Quem quiser participar, é o evento onde eu vou participar e concorrer a um contrato com uma gravadora muito importante no país, e vão estar muitas pessoas importantes do louvor gospel do nosso país lá, Ainda não confirmaram os nomes, mas provavelmente vai ser Fernanda Brum, Marília Barros, e muita gente dessa área que é muito importante. E eu quis falar com o pastor, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me ajudou, ele foi um dos primeiros que chegou, filho, eu vou te ajudar. Foi lá e comprou três ingressos para ajudar, e eu vou guardar muito no meu coração, foi ele, mas algumas irmãs de outras congregações que já ajudaram. Eu tenho certeza que enquanto Deus cumprindo a minha vida, a promessa que Ele me deu, essas pessoas vão estar guardadas no meu coração, porque quem ajuda a gente quando a gente está crescendo, né? A gente tem que guardar muito, muito bem guardado, porque a gratidão, ela é o melhor presente que Deus nos ensina, ser grato. Deus abençoe a vida dos irmãos, quem tiver interesse em participar, se você puder ajudar, eu agradeço muito. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada. Glória a Deus.